Fala galera, meu nome é Gabriel Lourenci do grupo Dicas, autor do Dicas de Berlim e de vários outros blogs do mundo todo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês onde ficar em Berlim, qual é a melhor região pra você se hospedar, onde tem os melhores hotéis, onde fica perto de todos os pontos turísticos, enfim, as principais dicas que você precisa saber antes de fazer a reserva de hotel pra você ficar na melhor localização possível. Então vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo, e bora lá! Bom, Berlim é uma cidade sensacional, a gente adorou aquele lugar, você com certeza vai aproveitar muito. E a cidade é grande, não é uma cidade pequena, ela é grande e ela é bem espaçada. Os pontos turísticos, eles ficam até que bem concentrados, eles ficam às vezes um pouquinho longe um do outro, mas comparando aí com o tamanho inteiro da cidade de Berlim, as atrações turísticas até que estão bem concentradas, então você consegue se hospedando num lugar bacana, numa região boa, você fica perto de tudo. Indo bem direto ao ponto, existem vários bairros lá que são meio que centralizados, perto da área turística, mas na nossa opinião, o melhor bairro pra você se hospedar é o bairro de Mite, que é o bairro central que ele tá aí perto do centro histórico do centro turístico, que tem as principais atrações. Você olhando o mapinha, você vai ver que ele é grande, não é pequeno, ele fica bem no meio de Berlim, bem no centro. E como ele é meio grande, a gente recomenda que você fique um pouquinho pra baixo dessa área aí delimitada que você tá vendo no mapa, que é mais ou menos entre o Parque Tiergarten, que é o maior parque aí de Berlim, que é um ponto turístico sensacional. Então você fica entre o final dele ali e Alexanderplatz, que é uma praça super importante também de Berlim, você ficando entre esses dois mais ou menos, tá gente? Se você achar um hotel muito bacana, um pouquinho mais pra cima, mais pra baixo, reserva, faz, aproveita, porque Berlim tem muito transporte público, você consegue, como eu vejo, é muito fácil. A gente vai dar as dicas aqui rapidinho de transporte. Então, se você tiver um hotel muito bom, com preço muito bom aí, um pouquinho mais afastado desse lugar, vale a pena também. Mas é que esse lugar, mais ou menos, pra vocês se guiarem, é a região que a gente recomenda, que a gente já ficou quando a gente viajou pra lá, e que foi sensacional. Ali você vai estar praticamente perto, vai conseguir fazer quase tudo a pé, como, por exemplo, a Catedral de Berlim, que é um ponto turístico super importante, a Ilha dos Museus, que tem os principais museus de Berlim, você com certeza vai passar um dia por lá. É pertinho também da Torre de TV, da Alexanderplatz, do Portão de Brandenburgo, que, na minha opinião, é o principal ponto turístico aí de Berlim, e fica pertinho do Parque Tiergarten também, que é um parque muito importante, que você com certeza vai visitar. Então, resumindo, você ficando nessa região aí do bairro Meet, você vai estar muito bem localizado, e vai ter uma viagem muito boa mesmo. Pra ajudar vocês, a gente conseguiu montar um mapinha personalizado, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, num dos maiores, é o maior buscador de hotel do mundo, e é o site que a gente utiliza sempre pra reservar os hotéis, porque é o que tem o melhor preço, é o que tem a maior quantidade de hotéis cadastrados. A gente sempre faz por lá, e a gente conseguiu montar esse mapinha personalizado, igual o que você tá vendo na tela, com essa região que a gente acha que é a mais bacana, já delimitada. Então, você clicando no mapinha abril, você vai colocar a data da sua viagem. Nesse mapa vai aparecer os hotéis, só com os filtros que a gente já deixou selecionado, que é de três estrelas pra cima, três estrelas na Alemanha, já é um hotel muito bom, viu gente? É muito bom mesmo. E com uma nota de avaliação dos hóspedes de oito a dez, que são os filtros que a gente utiliza pra conseguir um hotel bacana. Então, aparecendo aí os hotéis na sua data, já viu que tá com um preço bom? Com esses filtros, e dentro dessa localização, pode reservar tranquilamente, que você vai ter uma hospedagem excelente em Berlim. E o bacana que a gente fala pra economizar, no hotel é meio difícil você economizar. Você consegue economizar muito pesquisando, pesquisa bastante, Berlim tem bastante opção, faz uma busca bacana. E o outro item que dá pra economizar bastante é antecedência. Com os hotéis, quanto antes você fizer a reserva, mais barato você paga, não tem jeito. Porque vai passando uma, duas semanas, cidades turísticas como Berlim, por exemplo, a demanda é muito alta, o pessoal vai reservando os hotéis, os melhores e mais baratos, e eles vão se esgotando os quartos. Conforme os hotéis vão ficando com seus quartos esgotados, eles jogam o preço lá em cima, e vai sobrando também só os outros hotéis que são mais caros, que não são tão bons. Então, o bacana desse buscador é que ele tem o cancelamento gratuito com quase todos os hotéis do mundo. Então, entra lá agora no mapinha, olhou, viu um hotel bacana? Já reserva, já garante esse preço bom. Se depois você precisar trocar, ir pra outra região, pra outro bairro, tamanho do quarto, qualquer coisa, você cancela sem custo algum e faz uma nova reserva. Mas você garante, porque a gente já viu em Berlim, questão de uma semana os preços subirem muito. Então, não deixa o preço subir, faz a reserva quanto antes, que realmente é o que faz a hospedagem sair um pouquinho mais barata. E de transporte, Berlim é muito boa. A gente não viu trânsito, a gente viu muito pouco trânsito, na verdade. Muito pouco carro na rua, porque as ruas são grandes, é muito bem organizada e planejada. E a cidade a gente achou muito bacana essa estrutura de transporte. Tem ônibus que é muito bom, tem o metrô, funciona muito bem, você pode usar bastante. Uma dica, tem um cartão que chama Welcome Card Berlin, que ele dá o direito a todos os transportes públicos durante a sua viagem. Você pode pegar metrô à vontade, ônibus à vontade, trem à vontade. Isso ajudou muito e foi muito bom. Se você planeja usar esses meios de transporte, compra que vale a pena. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link de ingressos aí de Berlim, que a gente sempre utiliza, que é o maior site de ingressos da Europa. Ele tem de todos os países da Europa, principalmente aí da Alemanha. As cidades têm tudo. De Berlim tem todos os ingressos, tem os ingressos dos museus, tem passeios, excursões. Tem um passeio para um campo de concentração, que é uma experiência muito bacana para você levar para a sua vida. Não é tão leve, não é um passeio tão feliz, mas é uma coisa que a gente precisa ver de perto, a gente precisa entender como é que foi a história. Então, o passeio para o campo de concentração acabou sendo uma experiência muito bacana. E tem esse Welcome Card. Tem uma outra coisa bacana também, que é o transfer. Lá você compra muito mais barato já, um transfer do hotel para o aeroporto e do aeroporto para o hotel. Então, quando você chegar em Berlim, para você não precisar pegar um táxi ou um Uber lá no aeroporto, você pode já deixar pago um transfer, que vai estar a pessoa lá com a plaquinha esperando quando você sair do portão do aeroporto. Já vai te levar direto com toda a segurança. Se você já sabe quem é a empresa, quem é a pessoa, já vai ter o endereço, você não tem problema se comunicar. Então, esse transfer é muito bacana para você já comprar nesse site também, que sai mais barato. Você já chega no aeroporto, já tem lá o transfer te esperando para levar com as malas para o hotel. A gente os achou muito bom. Então, dá uma olhada nesse site, que tem esse Welcome Card, que dá direito a todos os transportes da cidade. E se você quiser ir mais a fundo no seu planejamento, dá uma olhada no nosso blog, dicasdeberlim.com.br. São mais de 800 matérias com tudo da Alemanha para você planejar direitinho aí a sua viagem. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, junto com os outros links que a gente comentou, eu vou deixar também o do comparador de seguro viagem, que é sensacional. O seguro viagem é obrigatório para a Europa. Se você ainda não pesquisou sobre isso, dá uma pesquisada. Você precisa ter o seguro viagem para entrar lá. Mas o seguro viagem é barato, ele não é caro. Você precisa ter um que cubra uma assistência de, no mínimo, 30 mil euros. É a exigência da União Europeia. E com esse comparador, ele compara em todas as seguradoras, te mostra os melhores preços, vai pagar muito barato, é rapidinho. Em três minutos você compra, está no seu e-mail, você já viaja com a pólice, já pode entrar lá tranquilamente. Então eu vou deixar o link do comparador, do chip de internet, que é muito bom para você usar seu celular no exterior, de uma forma mais barata e mais prática. Você compra aqui no Brasil, recebe em casa, chega lá, coloca o chip no celular e já sai usando. E vários sites que a gente usa aí para planejar a nossa viagem, a gente acha que vai ser bacana para vocês planejar a de vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de assistir o vídeo Como Economizar Muito em Toda a Sua Viagem a Berlim. É um vídeo sensacional que vai fazer você economizar do começo até o final da sua viagem com todos os itens, serviços, tudo mais barato e as principais dicas. Ele está muito bom. Eu vou deixar ele aqui do lado, junto com a playlist que tem todos os outros vídeos de Berlim para você assistir. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. uma boa viagem.